Uma parceria entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a Defensoria Pública da União vai capacitar agentes do sistema judiciário para atender comunidades quilombolas e tradicionais. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto e tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esta capacitação tem como um de seus objetivos combater a discriminação racial no país. Quem vai dar mais detalhes sobre esta capacitação é Afonso Carlos Roberto do Prado, subdefensor público-geral federal. Boa noite, Afonso. Como essa capacitação que vai acontecer em junho no Maranhão, em Alcântara, ela garante a especificidade dessas minorias? Como que ela vai abarcar a especificidade das minorias, no caso das comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais? Muito boa noite. O trabalho que a Defensoria Pública da União está se propondo em conjunto com a CEPIR, com a Secretaria do Combate à Desigualdade Racial, está centrado nesta capacitação na busca de sensibilizações dos atores, das pessoas que trabalham diretamente com as comunidades tradicionais, envolvendo especialistas da área, envolvendo cientistas, pesquisadores, envolvendo membro das comunidades tradicionais, os quilombolas, a comunidade de terreiro, a comunidade dos povos ciganos. E a intenção do que se pretende com isso é que, criando estas sensibilizações, as pessoas que trabalham com essas comunidades tradicionais tenham melhores condições de desenvolver formas de acesso ao direito dessas pessoas pertencentes a essas comunidades. A capacitação, esse trabalho como um todo, também é uma forma de garantir, ampliar direitos para essas minorias? Sem dúvida. Porque a partir do momento em que se conhece mais de perto, sabe exatamente o que é que está acontecendo, por exemplo, numa comunidade quilombola, o que está acontecendo numa comunidade de terreiro, o que está acontecendo com o povo cigano, aquela pessoa que se propõe trabalhar com a diminuição dessas desigualdades, ela vai estar melhor preparada e sensibilizada para fazer com que estas pessoas pertencentes a essas comunidades possam ter acesso àquilo que a nossa Constituição, as nossas leis garantem como direito. A capacitação vai ser ampliada depois do Maranhão, em junho, vai ocorrer em outros estados representando outras regiões do país? O acordo celebrado hoje entre a Defensoria Pública da União e a CEPIR, muito bem frisado pelo nosso defensor-geral, Dr. Ramon, assim como também pela ministra Luísa Bairros, está assentado em três anos de atividade. E nesses três anos de atividade, além das capacitações que serão em número de pelo menos cinco espalhadas pelo Brasil afora, nós temos ainda outras atividades em que a Defensoria Pública afirma-se efetivamente nessa campanha da CEPIR que a igualdade racial é para valer. O que se quer efetivamente, já que é uma atividade da Defensoria Pública da União, esse tipo de trabalho é fortalecer ainda mais esta atividade que nos é peculiar no nosso dia a dia.